Se o buraco aqui é muito profundo... É tão profundo que se duvidar o metrô cabe aqui direitinho. Vai começar pelo mutuado. Daqui já começa o buraco. Wallace, qual o problema nesse trecho? Esse trecho aqui, esse esgoto aqui tem mais de dois anos. Se duvidar são três anos. O que vai acontecendo? Devido à saída do esgoto, que vocês podem ver que é água preta, já está até saindo o mato. Isso aqui são os próprios moradores que colocam para sinalizar a passagem, né? Para ninguém cair dentro do buraco. Aí jogam cascalho. Vai colocando o que a gente pode colocar para poder não cair dentro do buraco, a gente vai colocando para poder amenizar. Porque como nós estamos aqui do mutuado, estamos abandonados pelo poder público, a gente vai fazendo o nosso paliativo, né? Aí se você decorrer daqui, da rua Iguaçu e a próxima mutuado, vocês vão ver que é descaso total no mutuado. O mutuado está totalmente abandonado. Aí você liga para a CEDAI. A CEDAI fala que é a prefeitura, porque não consta esgoto feito pela CEDAI nessa rua. E a prefeitura já alega que é problema da própria CEDAI. Aí a CEDAI vem e fica aquele jogo de empurro. Ou seja, a gente acaba ficando a ver navios, né? Então, vamos lá.